Bem pessoal, a gente vai viver num momento delicado no Brasil, quando a gente fala da temperatura, né? A gente tá passando, né? Passou pelo agosto mais quente da história do Brasil, né? Agora a gente tá também em setembro dos mais quentes da história do Brasil e com dias específicos de calor extremo, né? Então a gente tá vivendo em grande parte do Brasil temperaturas em cima de 35 graus e isso pode colocar sua saúde risco, né? Então como é que você vai ficar atento para esse período que a gente vai viver agora, né? Número 1, uma das principais preocupações é como o calor interfere o nosso corpo E duas situações são bem importantes, né? A gente, ser humano, a gente nasceu para ter uma temperatura igual o tempo inteiro Pode estar muito quente lá fora ou muito frio Nosso corpo, nossas enzimas, nosso sistema imunológico, nosso coração Ele quer manter internamente nosso corpo com uma temperatura única Mas para isso, se lá fora tá muito quente ou tá muito frio, nosso corpo tem que agir Então nesse caso que a gente vai falar de muito quente Seu corpo tem que fazer de tudo para perder esse calor que ele tá recebendo lá de fora Para que dentro não fique tão quente Então uma das principais coisas que a gente faz é o suor Então suar faz a gente realmente perder líquido e faz a gente desidratar Então há desidratação das principais preocupações quando você está na situação de calor extremo Então beber muita água é essencial porque quando você perde água é justamente para dissipar o calor Você hidrata e então volta água, faz minerais, tudo isso e seu corpo continua Se você só perde a água mais do que o normal e não repõe, você vai ter um cenário de desidratação E nossas enzimas, nosso corpo precisa de água, né? Então você beber bem água nesse período é muito, muito importante Outro aspecto muito importante que a gente tem no caso Quem nunca viu alguém que tá num ambiente de calor, tá no sol da cabeça e de repente passa mal, né? Uma das coisas que acontecem nesse período de calor, né? É além da desidratação, é a dilatação dos vasos Então é muito comum, em especial pessoas que às vezes já tem um pouco de tendência de pressão baixa A pressão baixa mais ainda E aí se a pressão baixa, não vai chegar sangue suficiente no seu cérebro e você pode ter uma síncrona, né? E aí quando o sangue não chega direito, você passa mal, você cai Por isso que as pessoas botam as pessoas deitadas, levantam a perna pra esse sangue voltar a circular melhor no cérebro e você melhorar Então é muito importante você também ficar atento a esses sinais de pressão baixa Às vezes vê pontos brilhantes, às vezes a vista escurece O seu corpo avisa, né? Às vezes você tem um mal de tal Então o que é que você faz se acontecer com isso? Tá muito quente, muito sol Então é sair do sol pra não perder tanto líquido e piorar mais ainda essa parte da pressão, né? Ir pra um lugar mais fresco se for possível E se você tá passando muito mal, o qual o grande medo? É cair e bater a cabeça Então se sente no local, claro, se for um local seguro pra você fazer isso E se tiver melhor ainda a possibilidade de se deitar, melhor Porque essa sensação vai passar, você vai voltar a raciocinar melhor e vai poder fazer as coisas Beba muita água Cuidado com o sol, porque não é só esse aspecto agudo E também o sol, o câncer de pele é um problema real aqui no Brasil, então se proteja Além disso, tem um aspecto também da insolação, se tomar muito sol agudo nesse momento E muito cuidado com o sol direto pra sua temperatura não aumentar mais ainda e você ter essa dilatação, tá bom? Espero que tenha ajudado, qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí que eu tento fazer vídeo respondendo Tchau, tchau, tchau!